Oi, meu nome é Julia Armoni. Hoje eu vou falar um pouquinho, fazer um unboxing do livro 24-7 Capitalismo Tardio e os Fins do Sono. Na verdade, ele foi escrito por Jonathan Prairie, que é um crítico norte-americano, um professor universitário, ele é bem acadêmico. E eu acho que um dos pontos mais bacanas que ele levanta é justamente sobre uma etapa que a gente está passando agora com o capitalismo, que é essa questão do sono e da superprodução e do tempo que a gente consegue realmente estar funcionando e criando e fazendo essa máquina girar. Então, foi uma das coisas que mais me chamou a atenção. Eu acho que um dos pontos mais legais do livro é que ele levanta alguns testes que estão sendo feitos, por exemplo, em vários lugares do mundo, mas especificamente ele abre o livro com um... na verdade é um pardal que consegue ficar uma semana executando tarefas. E aí, como, por exemplo, a parte militar tentou explorar esse organismo e como ele funciona e como ele consegue estar tanto tempo produzindo, sendo funcional, e como que a gente conseguiria aplicar isso hoje em dia, por exemplo. E essa questão do sono, eu acho que é uma questão muito emergente, na verdade. Pensando não só em qualidade de vida, mas como quando a gente está fazendo uma coisa banal, por exemplo, a gente acha que a gente não está contribuindo. Sendo que, na verdade, isso também faz parte do que é ser humano, entendeu? Não estar o tempo todo criando para o outro. Então, eu acho que ele fez uma análise muito legal sobre esse mecanismo de controle que a gente está inserido. E essa questão da ação humana e como isso afeta a nossa sociabilidade, por assim dizer. Então, a gente tem uma modernidade cada vez mais acelerada e com... E não é... eu acho que é uma certa retroalimentação da ganância e do quanto o meio precisa que você esteja o tempo todo produzindo. Então, essa sociedade do cansaço, por exemplo, que nem a gente tem estudado, diz muito sobre isso. Você nunca pode parar, você tem que fazer essa roda continuar girendo, por exemplo. Eu acho que um outro ponto que dá para fazer relação bastante com a obra é sobre essa questão do progresso, né? As custas de quem? Que seriam, na verdade, as nossas custas. Então, a gente reprime uma parte que é fisiológica e que é importante e que muitas vezes essa privação do sono, como ele mesmo cita no livro, é comparada com tortura. E a gente coloca um tanto quanto espontaneamente essa necessidade do corpo que é tão vital quanto a fome ou a sede e deveria ser um direito tanto quanto a água é um direito universal para não ficar fora do que é hoje conhecido como capitalismo e que é hoje conhecido como o turno certo, né? Um outro ponto que eu acho muito interessante levantado no livro é essa questão de quando a gente não está criando, a gente está sempre interagindo. Então, eu posso não estar fazendo alguma coisa, mas eu estou reagindo à outra. E, de certa forma, essa comunicação, esses processos, todos, eles causam um certo déficit sensitivo, né? E da percepção e do que a gente realmente consegue se concentrar e absorver. Então, por exemplo, há algum tempo atrás eu estava discutindo que a nossa capacidade de reter informação, isso foi discutido em algo, inclusive, é muito menor. Então, a gente não consegue ficar, por exemplo, muito tempo ligado quando a gente fica realmente prestando atenção em um tempo, porque a gente, há alguns anos atrás, sentindo atrás, a gente ficava assim, que muitos precisam mantendo o foco em apenas um momento em um momento ou menos. Então, é uma necessidade de que a minha família se mercadológica quebra as barreiras para o pessoal. que é um momento também de suspeito, por exemplo, dentro da minha casa, dentro do meu lar, dentro da minha vida. Eu acho também que outro ponto que vale destacar é que a gente também sente um certo sentimento de culpa, por exemplo, quando a gente não está, por exemplo, a gente vai dormir. Porque enquanto você está dormindo, o capitalismo, o 24-7, não para. Então, está sempre acontecendo alguma coisa ali que você está perdendo, que você não está fazendo parte. Então, é um forro, né, que Fear of Missing Out também conversa diretamente e especificamente com o texto do Perry. Eu acho que ele fala sobre danos que vão além do que a gente consegue medir no dia a dia, mas que são danos que esse capitalismo que não para nunca, né, essa roda que fica se retroalimentando, não pode parar, e essa consciência tem que ir a partir de nós. Inclusive, tem o livro do Ronald Wright, que é Uma Breve História do Progresso, que fala justamente como a gente tem essa questão de achar que o que a gente está conquistando, o que é novo, que essas tecnologias vão vir para o bem e que a gente está fazendo algo completamente inusitado e que aumentar a nossa produtividade sempre vem de forma muito positiva. mas eu acho que a grande reflexão, por exemplo, do Wright e que eu acho que também acaba caindo um pouco para o Perry é sobre essa questão de que a gente precisa refletir sobre o passado, o que aconteceu no passado, que a gente pode aprender com ele para não cometer os mesmos erros e aí perder, né, uma parte do que a gente faz com a humanidade de hoje. Então, no livro do Wright, ele faz uma comparação com o que hoje em dia a gente tem as armas nucleares. Um pequeno erro desse, está o tempo todo construindo isso, um pequeno erro desse pode custar a humanidade inteira. o que se a gente tivesse aprendido no passado que não funcionava desse jeito, talvez a gente ficaria sofrendo agora. E eu acho que, de certa forma, isso conversa com o texto do Perry justamente sobre a importância da reflexão. Tentando fazer um paralelo, por exemplo, a minha geração dos mais milenials, a gente está o tempo todo tentando criar mecanismos de fazer mais coisas durante o dia. Então, eu já vi amigos meus, por exemplo, que tomaram remédio para conseguir ficar acordado. Então, até que ponto você coloca, né, a sua vida orgânica, o seu corpo, à disposição disso. Então, essa própria obsessão pelo café na modernidade, acho que a gente também, na contemporaneidade. Então, o café era um ritual ali que você tinha, talvez depois de uma refeição, ou começo da manhã. E hoje em dia, essas coffee shops estão crescendo e crescendo. Eu acho que seria importante fazer esse paralelo com a Olga também. Acho que a gente, o Perry também fala sobre essa questão da gente demandar para si mesmo. E eu acho que essa demanda para si mesmo é só uma resposta ao ambiente que a gente está inserido. Então, tem uma normatividade que deve ser relativizada para que essa experiência não passe só como, por exemplo, como, né, passe batido. Então, é legal que tem uma parte que ele fala sobre o sonho e o desaneio, que eles são fugas necessárias. E eu acho que esse sonho é tanto o sonho do sono quanto o sonho que a gente coloca para si mesmo. Às custas de quê? Para finalizar, eu acho que não tem como não enfatizar essa questão da cultura e da natureza, né, essa questão do controle e do que é inato e do que a gente construiu. E não é inato a gente viver dentro dessa loucura, dentro dessas pesquisas que são científicas, que nem ele coloca ali os momentos do livro e que tem embasamento, mas que não são naturais do corpo. Então, até que bom. E essa polêmica, eu acho que você se desvincular de tudo que é do seu corpo é uma emancipação de você mesmo. E isso é uma dominação que não deveria acontecer.